É a tropa de SP, que urna é nota forte É a tropa de São Paulo, que tá cheia de malote Eu vou deixar você passar no baile, segurando a... Esse é o DJ Everton, tem que ter! Segurando a bloca, eu vou deixar você passar no baile, segurando a bloca Vou deixar você passar no baile, segurando a bloca O 33 patrocina, então pode vir sem medo O DJ patrocina, então pode vir sem medo Senta pros trafica, pros campanhas fogueteiro Senta pros trafica, pros campanhas fogueteiro Senta pros trafica, pros campanhas fogueteiro Joga o bumbum no revólver, morena se envolve Cá quadrilha que dupe, dupe, come e te deixa Joga o bumbum no revólver, tourinha se envolve Cá quadrilha que dupe, dupe, come e te deixa forte Aqui tu ganha maconha, ainda sai com malote Se envolve com o DJ Dubai, porque hoje o pai tá forte Vou deixar você roçar tua xerequinha Na minha coque, vou deixar você roçar tua xerequinha Na minha coque, se envolve com MC Legão Porque hoje o pai tá forte Vai te dar maconha e tu vai sair com malote E quando eu mandar moleque Se envolve, se envolve, se envolve, se envolve Com o DJ Dubai, ninguém me convidando Corre, vou deixar você roçar tua xerequinha Na minha coque, vou deixar você roçar tua xerequinha Na minha coque É a tropa de SP, que o menor tá forte É a tropa de São Paulo, que tá cheio de malote Eu vou deixar você passar no baile Segura na... 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 O 33 patrocina... Então pode vim sem medo O DJ patrocina... O DJ patrocina... Então pode vim sem medo O DJ patrocina... Então pode vim sem medo Morena se envolve, com a quadrilha que dupe do que te come e te deixa Joga o bumbum no revólver, tourinha se envolve Com a quadrilha que dupe do que te come e te deixa forte Aqui tu ganha maconha, ainda sai com uma lote Se envolve com o DJ Dubai, porque hoje o pai tá forte Vou deixar você roçar tua xerequinha Na minha Gork, vou deixar você roçar tua xerequinha Na minha Gork, se envolve com o MC Legão Porque hoje o pai tá forte Vai te dar maconha e tu vai sair com uma lote Enquanto eu mandar, moleque Se envolve, se envolve, se envolve Não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorro Vou deixar você roçar tua xerequinha Na minha Gork